Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando vocês aqui a como ver qual é a versão do Android do seu aparelho, tá? Como ver qual a versão que você está utilizando do Android no seu aparelho, tá? Bom, já está fazendo isso, é bastante simples, tá? Você vai aqui procurar as configurações do seu aparelho Aqui nas configurações você vai descer até a última opção, tá? No caso aqui, a Mel, no caso, se você não tiver aqui, a opção de computador está ativada sobre o telefone, tá? Só vamos precisar aqui de sobre o telefone Vou abrir aqui porque aparecem algumas informações Então eu vou instaurar o botão, você vai clicar em cima E aqui você vai clicar em informações de software, tá? Clicando aqui, eu já posso tirar E vocês podem ver que tem aqui em cima, versão do Android, tá? Vou estar clicando em cima algumas vezes E vocês podem ver que aparece uma animação, tá? Cada versão do Android diferente tem uma animação, tá? Qualquer, depende da versão No caso, esse daqui é o Android 12, né? Então, a animação é essa de um relógio, tá? Bom, para estar descobrindo a versão do seu Android, basta fazer isso, tá? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau